Seis e meia, caminhos da reportagem, sete horas, faixa rural, vitrine do campo, sete horas, bom para todos, oito horas, jornal visual, oito e meia, oito e meia, mundo, Disney, dez e meia, aventuras com os cretes, da aventuras com os cretes, onze horas, a mansão maluca do professor Ambrósio, e onze e vinte e seis, Mônica Toy e o pequeno Einstein, onze e meia, balão, meio-dia, reporte o Brasil tarde, três horas, meio-dia e trinta e dois, jornal aleatório do Fabiúlia, uma hora, a hora da criança, três horas, hora do filme, força G, quatro e meia, meu lugar, cinco horas, sem censura, seis e meia, aventuras com os cretes, sete horas, Copa São Paulo de Futebol Júnior, São Paulo versus Flamengo, a vivo de Mogi das Cruzes, oito e cinquenta, Windec, Windec, nove e vinte, a regra do jogo, a regra do jogo, dez e meia, sessão especial, velozes, furiosos, sei lá o que, seis, o cinco, parou, série meia, programa de TV, uma longa viagem, e doze e meia, VIP BR 2000, não, VIP BR 2000, e dezesseis, três horas, ver TV, e quatro horas, Igreja Universal, do Reino de Deus.